Robin, hoje estamos no desafio do elevador de Halloween! Isso mesmo, Beto! Eu vim até fantasiado! Olha só pra mim! E eu tô vendo! Você está com aquela roupa de esqueleto, com uma bandana na testa aí, e seu unicórnio padrão como sempre! E a minha máscara! É verdade! Eu vi também! Olha só! Eu também já vim aqui, customizado pro Halloween, coloquei uma abóbora na cabeça e coloquei essa roupa super assustadora! Estamos aqui em um cemitério que tá do lado do elevador! Depois de entrar nesse elevador, a gente vai ter que enfrentar vários desafios aleatórios! É isso aí! E olha só! Isso aqui pode parecer que é só uma decoração, só que tem uma parte que é bizarra, que eu só vou mostrar pro pessoal! Se eles deixarem, eu gostei! Então, não esqueça! Olhando nos olhos aqui do Betão da Abóbora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Agora, vamos entrar no elevador? Pera, Robin! Agora chegou a hora de mostrar a parte bizarra! Aqui é cheio de túmulos e tal, esses esqueletos! Só que tem um esqueleto específico que mata os outros! É só encostar nele que olha pra isso! Do nada você morre! Isso é bem bizarro! Esse esqueleto, será que ele tá possuído? Será que ele tá vivo? Eu não sei! Olha, todos os outros você passa de boa, só que esse específico, ele te mata na hora! Mas, vamos pro elevador agora! Eu não quero ficar morrendo, não! Vamos agora, Beto! Eu vou entrar! Já tô no elevador! Eu também já vou aqui pro elevador! E agora, olha só, vamos parar em algum andar bizarro aqui! Porque esse elevador, ele não é nada normal! Ih, calma! Agora, estamos simplesmente em uma espécie de corrida! Parece muito, sei lá, uma fase do Sonic, só que versão 3D, sei lá! Parece o desafio do Sonic no Minecraft com a fusão do Roblox! Como assim? Não entendi! É verdade! Pior que parece mesmo! Parece o Sonic em terceira pessoa, versão Halloween, Betão do Pão! E agora, vamos lá! Vai, deixa eu ir pra... Ah, velho! Ó, vou te falar que eu tô perdendo bastante! Não! Ah! Não deu certo! Eu não consegui! Eu passei, foi bem fácil! Mas, o bizarro mesmo é esse elevador por dentro! Olha só, tem grama aqui! Tem árvore! Tem um túmulo! E tem abóbora, como sempre! E olha só, tem o senhor computador aqui, Robinho! Olha pra isso! Olha pro próximo andar! Calma! O elevador abriu! Eita, tá tudo escuro! Só algumas partes tem luz! Eu não tô entendendo nada! Pera, eu acho que esse aqui é um especial do Halloween! Eita! Calma! Eu achei que uma pessoa tinha virado um computador! Ou foi isso que aconteceu mesmo? Não aconteceu absolutamente nada! É, mas então... Por quê? Do nada, uma parte ficou clara, a outra também e nada aconteceu! Eu não entendi! Ih, parece que o elevador tá maior, não parece não? O elevador? Eu acho que não, hein? Eu não sei! Eu acho que eu tô ficando maluco! Eu não entendi nada! Eu tô acabando ficando é louco mesmo! Vamos ver! O que a gente vai encontrar nesse andar? O Kirby! É, o que ele tá fazendo aqui, velho? Calma! Ah, ele me sugou, velho! Droga! Agora, que poder ele vai receber por ter me sugado? Eu não sei! Esse bichinho, ele é bem engraçado! Sempre que ele engole alguém, ele ganha os poderes de quem ele engoliu! Então, eu acho que ele vai ter o poder de comer muito pão! Porque é isso que você faz! É, só que parece que ele não ganhou nada! Só eu que perdi mesmo! Vamos ver! O que vai ter no próximo andar? Nossa! Aqui tá dizendo que tem 56 andares e estamos no 23! Eu tô no 27 aqui! Só que agora, vamos lá! Ah, é um vulcão! É um vulcão em erupção, parece! Será que ele vai entrar em erupção? Ih, tem um cara louco! Um cara do Roblox louco ali! Calma! Pera aí! Eu não tô conseguindo ver nada! Parece que é uma batalha, né? Tem dois caras ali, um encarando o outro! E eu não tô entendendo! Tem um cara segurando uma bomba! Ele se explodiu! E o cara louco entrou aqui! E calma! Tem um vulcão e tem uma placa aqui! O que que tá dizendo nessa placa? Não sei! Eu vou entrar no vulcão! Tô indo! Eu vou subir! Calma! Eu vou tentar ler a placa! Não tem nada na placa! E, Robin, o que você encontrou no vulcão? Vários, nada! É, então eu não entendi nada! Só que, olha! O cara tá pedindo um cachorro quente! Ah, então era um cachorro quente que o outro lá tava segurando! Um cachorro quente explosivo! Você viu que teve explosão, né? É, e olha! Ele tá perseguindo! Nossa, velho! O cara tá nervoso demais! Tá perseguindo o outro aqui que tá com o cachorro quente! É, eu não quero esse cachorro quente, não! Eita! Que isso? Ataque de nubes! São nubes trolladores, velho! Olha pra isso! Tem nubes pra todo lado! Socorro! Será que o nubes pegou o cachorro quente também? Todos esses nubes estão sorrindo de uma maneira bizarra! Chega a ser assustador! Que coisa horrível! Olha esse sorriso! Esse sorriso é pra você não dormir nunca mais, velho! É o sorriso estampado no rosto de quem dormiu... É, é, dormiu! De quem dormiu feliz! É, mas calma! Ele foi dormir mesmo! Olha, sobrou apenas um nubes! E ele tá com a cara presa na terra, velho! Olha pra isso aqui, Robin! E ele tá falando, hacker! Eu não acredito! Olha, mas abriu mais um andar... Ih, agora vai vir muito lixo! Rápido, se esconde! Eu tô preso! Ah, eu tô sendo consumido por lixo! Eu tô preso, socorro! Tem um patinho de borracha do meu lado com uma lata de lixo na minha cabeça! Socorro! Eu tô preso com várias pessoas e o lixo não deixa eu levantar! Eu quero levantar! Eu acho que a gente vai sobreviver a isso aqui, Beto, mas... Ai, não! Calma, não vai sair isso, não! Aí, levantei finalmente! Velho, é sério! É um elevador bizarro! Só que eu tô achando algo bem triste! O que tá triste, Beto? Esse cara querendo cachorro quente que ninguém devolve? Eu não sei! O que eu achei triste mesmo é porque esse elevador tá tudo customizado pro Halloween, só que eu queria ver um andar do Halloween! Será que vai ter alguma coisa do Halloween? Olha isso aqui, tem um buraco! Eu vou entrar! Olha, eu vou pular aqui também, mas o que é isso? Eu tô caindo no nada! Eu também tô caindo no nada! Eu não morri, não ganhei nada, eu simplesmente tô no meio do nada! É, eu só tô caindo! É, e eu caí! Foi isso que aconteceu! Eu caí e recebi um ponto! Foi isso, foi isso! É, só que agora, olha pra isso! O noob não para de falar, velho, na moral! Esse noob já tá chato! E o cara do cachorro quente, já saiu? Não, ele tá aqui ainda, é brincadeira! É sério, eu acho que ele ainda tá até agora querendo cachorro quente! E ele é o cara louco do Roblox, né? Então, é por isso que ele quer um cachorro quente! É que ele é louco! Calma, o que que é isso? O elevador tá sendo hackeado! Um vezes um, um vezes um, um vezes um! É igual a um... Sai da frente! Morra, ele tá falando morra! Calma, eu não quero morrer não, velho! Eita, o que que é isso? É melhor a gente ficar aqui no cantinho, porque essa parede vai espremiar todo mundo! Aí, eu consegui, eu tô vivo, velho! Mas por que um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um? Eu não entendi essa parte! Eu também não entendi nada! O noob tá falando, o louco do Roblox tá aqui, eu acho que ele já pegou o cachorro quente de volta, porque ele parou de pedir o cachorro quente! É, agora, olha só, tem três pessoas bizarras! O noob, o louco do cachorro quente e o senhor computador! Será que vai entrar mais alguém pro bando? Cabeça de computador, tem o noob e... e agora? O que que é isso? Parece uma casa espacial! O que que é isso, velho? Nossa, tem uma privada bem diferente, né? É, ué! Parece uma privada futurista, mas aqui é uma cama, parece! Onde que a gente tá, velho? Esse aqui eu confesso que eu não entendi! Eu não entendi nadinha! Eu não entendi nada, mas queria ter entendido! Parecia, sei lá, uma cama, uma privada e uma xícara de café com pão, não parecia? Sim, Beto, eu tava olhando pra essa grama verde e eu lembrei de uma coisa, verde me lembra o Hulk! Ah, certo! Verde lembra o Hulk, é verdade! O Hulk, ele faz parte dos Vingadores! É, depois eu continuo, vamos ver o que tem aqui! Ah, agora chegou a hora! Eu tava falando que tava faltando alguém pra representar o Halloween e olha só, chegou o maluco da espada, na verdade do Machado Verde! O maluco cabeça de abóbora, ele é seu irmão, Beto! Vai lá falar com ele! Será? Eu vou tentar falar com ele! Vem cá, amigão, vem cá! Entra aí no elevador, vem aqui, eu sei que você não é assassino! Ele entrou no elevador! Olha só, tudo bem? Eu acho que é mais um aqui pra viagem! Agora, o noob, o loco, cabeça de computador e o senhor cabeça de abóbora! Beto, verde da grama, me lembra o Hulk! O Hulk, ele faz parte dos Vingadores! E quer saber uma curiosidade sobre o Hulk? Ah, tá, eu quero saber, fala! Calma aí, eu vou falar depois desse andar, porque o elevador já vai abrir de novo! E agora, tá rolando a chuva dos patos! Velho, esse mapa não faz sentido algum! Eu quero ganhar um pato, eu tô aqui no meio da chuva e não ganhei nenhum! Eu queria um patinho de borracha especial! Olha, tem um pato de borracha ali, velho! Droga, pegaram os patos de borracha especiais! E agora, a gente fica sem, eu queria um dourado! Eu também, eu quero meu pato de borracha especial! Três pessoas pegaram, parece, velho! Só eu que não vou conseguir? É, só eu! Eu também não consegui, tô bem chateado! E o cabeça de abóbora tá dando risada! É, mas tá, o Hulk dos Vingadores, o que que tem, Robin? Ah, Beto, então, a grama é verde, verde me lembra o Hulk, que é um super-herói que faz parte dos Vingadores! Aham, e o que que tem? Calma aí, que já vai abrir de novo esse elevador, não me deixa falar, cara! Olha, eu acho que você tá querendo me enganar e me enrolar pra nunca falar! Não, é sério, é uma curiosidade muito séria do Hulk, todo mundo vai ficar estupefato quando descobrir! E cuidado que tem um fantasma aqui no cemitério! Um fantasma? Meu Deus! Eu tô vendo! Calma, eu consegui uma espada, eu vou tentar atacar o fantasma! Toma isso, fantasma! Mata esse demoníaco, mata ele! Sai! Olha, ele tem uma vida realmente, velho! Vamos lá, todo mundo atacando o fantasma! Mata o fantasma, mata o fantasma, ele tá morrendo, ele tá morrendo, a gente tem que se unir! É, eu também tô morrendo, velho, droga! Vamos lá, toma isso, senhor fantasma, toma isso! Você foi derrotado! Guerreiro das estrelas, Robin Hood, nada temer, oh yeah! É, Robin Hood mostrou que é um verdadeiro cavaleiro! Eu sou um cavaleiro, eu matei aqui, eu matei o fantasma! Nós matamos o fantasma! Até o cemitério tá com decoração de Halloween, isso aqui é realmente bizarro e assustador! Será que tem outro fantasma? Eu tô entrando aqui em um túmulo gigante! É, eu entrei aqui numa igreja abandonada, aqui não tem fantasma, eu acho que acabaram os fantasmas! Vamos voltar pro elevador, Beto! Rápido, antes que a gente fique por aqui, eu não quero ficar no cemitério! Eu também não, aqui tá bizarro demais, eu quero a minha casa! E tá todo mundo conversando aqui, o cabeça de abóbora, o noob, o cabeça de computador... Olha, Robin, vai demorar tanto pro próximo andar chegar, que eu acho que você pode contar agora o porquê do Hulk! O porquê do Hulk? Como assim? O porquê do Hulk, você tava falando dele, o porquê você tava falando do Hulk! Ah, o Hulk, como assim? Eu tava falando do Hulk? Você tava falando o Hulk, que é um super-herói que faz parte dos Vingadores do King-Ten! Ah, sim, o Hulk! Calma aí, calma aí, agora eu vou te contar, você quer saber uma curiosidade do Hulk? Sim, eu quero saber! Então, o Hulk é verde, não, brincadeira! É, o Hulk, ele é um personagem de quadrinhos, que é do gênero super-herói, ele é da Marvel, você sabe, né? Sim, eu sei, Robin, eu sei! Pelo fato do Hulk ser verde, quando eu olho pra essa grama que é verde, eu me lembro do Hulk! O Hulk, ele é um super-herói que faz parte dos Vingadores! Você tá brincando com a minha cara, né, Robin? Agora eu posso te contar a curiosidade sobre o Hulk, esse super-herói que é verde, que é parte do time dos Vingadores! É, e fala logo então, porque só tem um cara dançando aqui! Calma aí que o elevador abriu, Beto, agora a gente vai ter que esperar ele fechar! Ah, quer saber? Eu desisto! Robin, eu não quero mais ouvir você, não! Eu vou ficar aqui dançando também, porque você só fala coisa sem sentido! Não, Beto, agora é sério! Aham! Olha, eu vou falar de uma vez então, vai, 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 vai! É o seguinte, a grama é verde, verde me lembra o Hulk! O Hulk é um super-herói que faz parte do time dos Vingadores! O Hulk é muito forte! O que você não sabia é que o Hulk, ele é casado! Na verdade, ele era até um tempo atrás, porque aconteceu uma coisa meio estranha! O que aconteceu? Você sabia que o Hulk, ele se separou da mulher dele? É... Então, por que ele se separou da mulher dele? Na verdade, a mulher dele se separou dele! Você sabe por quê? Ah, por quê? Ela disse que o Hulk... Ah, o Hulk... Calma aí que começou o desafio, Beto, agora a gente tem que passar o desafio! É, quer saber? Eu não quero mais saber da sua história não, velho! Eu não quero saber mais de nada! Se você passar o desafio, eu te conto, eu prometo! Ah, não vale! Eu não vou conseguir! Vai conseguir sim, Beto! É um desafio fácil e eu passei! Olha, tá, vamos ver se eu consigo agora! É porque eu pulo antes da hora! Eu não vou descobrir por que o Hulk... Vou contar, vou contar! Sabe por que a mulher do Hulk se separou dele? Por quê? Por que ela se separou? Você não sabe? Não sei, Robin! Eu já disse que não sei! É porque ela queria um homem mais maduro! E o Hulk ainda tá verde! É sério, chega disso por hoje! Eu já disse que não sei o Hulk, mas eu 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 Vamos lá.